Qual é a maior dificuldade que você está encontrando para montar uma equipe? É a parte financeira também ou não? Ou é a disponibilidade dos jogadores? Tudo, é um conjunto ali. Porque como a gente é amador, muitas vezes a pessoa está escalada para trabalhar. Tem gente que trabalha de segunda a sexta, mas tem gente que trabalha ao final de semana, dependendo do local que a pessoa trabalha, depende da empresa. Então, ela não pode, ou por conta de compromisso pessoal e com família, que também é o que pesa. Eu estou sabendo que o Eric agora é papai. Esses compromissos, que às vezes atrapalham, vão dizer. Não, é que tem que ter a prioridade. Um dia você vai no jogo, mas o outro dia você tem que estar com a família. Com certeza, com certeza. E eu também tenho isso. Vou ao jogo, mas também dou prioridade à minha família. Sua família, sua academia, sua empresa, não é isso?